Como tem feito nos últimos sábados, o presidente Jair Bolsonaro saiu bem cedo de Brasília e foi para Abadjânia, cidade que fica a 90 quilômetros de Goiânia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, e o deputado federal, líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, fizeram companhia para Jair Bolsonaro durante a visita. O presidente veio até essa lanchonete, que em pouco tempo estava cheia. Jair Bolsonaro conversou e tirou fotos com moradores e clientes do local. Ninguém sabia da visita. Para eles, foi uma surpresa receber o presidente da República. Foi uma visita muito rápida. Ele deve ter ficado aí uns 15 minutos no máximo e já se retirou. Hoje, em especial, ele comeu pastel e tomou um caldo de cana. O Bruno estava na lanchonete na hora em que Bolsonaro chegou. E, claro, pediu para tirar uma foto. Pedi para ele se eu podia tirar a foto com ele, que ele é como presidente da República, né? Aí ele falou que sim, que podia tirar. Ele veio e a gente tirou a foto. Jair Bolsonaro também passeou por Abadjânia. Bolsonaro fez uma visita ilustre aqui no nosso município de Abadjânia, né? Ele esteve presente aqui, desceu aí na cidade, tirou foto com a população. A população muito se alegrou com a visita dele aqui. Isso é muito importante, porque o presidente do nosso país, estando aqui no nosso município, é uma honra recebê-lo aqui. Essas coisas são a gente que não é acostumado, né? Aí já causa uma comoção por aqui. Acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ele se encontrou com a direção da Polícia Rodoviária Federal para acompanhar a Operação Tamoio, uma operação nacional que tem o objetivo de combater os crimes de tráfico de armas e de drogas e o contrabando feito por facções criminosas. Em seguida, o presidente foi para o Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia, onde foi recebido com honras militares.